A temporada 2023-2024 da NBA está encerrada. O Boston Celtics é o campeão derrotando o Dallas Mavericks nesse que é o 18º título da história da franquia. E foi aí que eu me lembrei de uma série antiga aqui no canal quando eu fazia uma seleção de todos os tempos apenas com os jogadores que já atuaram pelas duas franquias finalistas. Lembram disso? Em 2020, teve a seleção Lakers mais Heat de todos os tempos. Em 2021, a seleção Bucks mais Suns. Em 2022, Celtics mais Warriors. E em 2023, eu me esqueci. Desculpem-me, torcedores de Nuggets e Heat. Mas agora, não deixarei passar os melhores jogadores que atuaram por Boston Celtics e Dallas Mavericks depois da vinheta. O armador titular desse inusitado time é Rajon Rondo. Uma lenda no Boston Celtics, Rondo foi o armador titular do time por oito temporadas, sendo um All-Star quatro vezes, liderando a liga duas vezes em assistências por jogo e, é claro, sendo campeão com o time em 2008. Ao longo da sua nona temporada em Boston, ele foi trocado justamente para o Dallas Mavericks. Lá, a passagem foi curta. Apenas 48 jogos e uma eliminação na primeira rodada dos playoffs, com Rondo sendo afastado do time nos últimos três jogos. Um outro armador titular é Kyrie Irving. Vindo de três finais seguidas e um título por Cleveland, Irving chegou como a esperança celta para comandar os jovens Jason Tatum e Jalen Brown na temporada 17-18. Lesionado, Kyrie nem julgou os playoffs de 2018. Em 2019, queda para os Bucks na segunda rodada e o fim da era Kyrie Irving em Boston. Após alguns anos em Brooklyn, Kyrie chegaria durante a temporada 22-23 para ser o parceiro de Luka Doncic no backcourt de Dallas, chegando às finais da NBA já na segunda temporada por lá. O primeiro ala do time é Michael Finley. Ele chegou em Dallas em 96 e ficou até 2005, totalizando nove temporadas no time texano. Nesse período, Finley foi um All-Star duas vezes e liderou a liga em minutos por jogo três vezes. O cara era uma máquina. Já a passagem por Boston é pouco lembrada. No final da sua carreira, aos 36 anos, Finley completava o banco do Celtics na temporada 2009-2010, quando o time perdeu as finais para o Los Angeles Lakers. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buncha Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, Vavo, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. O ala de força é Antoine Walker, sexta escolha do Celtics no draft de 2006. Walker jogou as primeiras sete temporadas em Boston, sendo um dos líderes do time e disputando três All-Star Games. Um pouco antes da temporada 2003 e 2004 começar, o camisa 8 foi trocado justamente para o Dallas Mavericks. Lá, não conseguiu ter o mesmo sucesso. Os 20 pontos por jogo em Boston despencaram para 14. O time caiu na primeira rodada dos playoffs para Sacramento e Walker foi trocado novamente, agora para o Atlanta Hawks. Por fim, o pivô é Kristaps Porzingis. Porzingis, o letão chegou em Dallas na temporada 2019-2020 após altos e baixos em Nova York. Foram duas temporadas completas no Texas, com duas quedas logo na primeira rodada dos playoffs. Ele seria trocado para Washington durante a temporada seguinte e em 2023-2024, Kristaps chegou em Boston em outra troca. Sendo o titular absoluto do time, quando em boas condições físicas, Porzingis foi peça importante no time que levantou o 18º troféu da história da franquia. O time titular, então, fica definido com Rajon Rondo, Kyrie Irving, Michael Finley, Antoine Walker e Kristaps Porzingis. Vamos para os oito reservas e não se esqueçam de se inscrever no canal para a comunidade Buxa Calaquense seguir crescendo aqui no YouTube. Armador Kemba Walker. Lenda dos Hornets por oito temporadas, Kim Binha foi trocado para Boston através de um sign and trade justamente para ocupar o lugar de Kyrie Irving. Seu primeiro ano lá foi bom, sendo um all-star e conduzindo o time às finais do leste na temporada da bolha, mas as lesões atrapalharam e o seu rendimento caiu na temporada seguinte. A passagem por Dallas foi em 22-23, numa última tentativa de permanecer na NBA, mas durou apenas nove jogos. Outro armador, Azeia Thomas. Em Boston, IT foi o principal jogador do time entre 2015 e 2017, disputando dois all-stars e ficando em quinto na votação para MVP em 16-17, quando terminou a temporada com 28,9 pontos de média. Já a passagem por Dallas, alguém se lembra? Foi de apenas um jogo durante a temporada 21-22, quando ele atuou por apenas 13 minutos e marcou todos os seus 6 pontos com a camisa dos Mavs. Shooting guard Jason Terry. Foram nove temporadas em Dallas entre 2004 e 2012, período em que ele ficou cinco vezes no top 3 na votação para melhor sexto homem, sendo o vencedor do prêmio em 2008 e 2009. E em 2011, Terry ajudaria os Mavericks a levantarem o primeiro troféu da história da franquia. Na off-season de 2012, sendo um agente livre, o Jett assinou com o Celtics, onde só atuaria na temporada 2012 e 2013 com 10 pontos de média. Armador a la Gerald Green. Décimo oitava escolha do Celtics no draft de 2005. Green atuou os primeiros dois anos em Boston e futuramente mais uma temporada já veterana. Por Dallas, foram apenas 38 jogos em 2008 e 2009, pouco antes de passar dois anos na Liga Russa. A curiosidade é que Gerald Green é o único jogador da história da NBA a jogar pelos quatro times finalistas de conferência em 2024. Além de Celtics e Mavericks, Green também atuou por Pacers e Timberwolves. A la Brandon Bass. Em Dallas, Bass atuou por duas temporadas entre 2007 e 2009, com média de oito pontos por jogo. Em Boston, o ala ficou quatro anos entre 2011 e 2015, sendo quase sempre titular do time. Porém, ao longo de todo esse período pelos dois times, o mais longe que ele chegou foram as finais de conferência de 2012, quando os Celtics foram eliminados pelo Miami Heat de LeBron James. Mais um ala Jay Crowder. Debutando na Liga em 2012, Jay começou em Dallas, onde jogou suas primeiras duas temporadas. Ao longo da terceira temporada por lá, o ala foi trocado exatamente para o Boston Celtics, na mesma troca que levou o Rondo para Dallas. Foi no time Celta que Crowder viveu os melhores momentos da sua carreira, sendo titular do time e tendo 13 pontos de média na passagem por Boston. O ala pivô David Lee. Os melhores momentos de sua carreira foram nos Knicks e nos Warriors. Ele foi um All-Star pelas duas franquias. No final de carreira, Lee buscou novos ares. Na temporada 15-16, o ala começou em Boston, onde jogou as primeiras 30 partidas. Dispensado, assinou com Dallas, onde atuou em mais 25 jogos. Sem o impacto de outrora, Lee se aposentaria na temporada seguinte, jogando pelos Spurs. Por fim, pivô Dwight Powell. Ué, mas ele não joga há tipo 57 anos em Dallas? Quase isso. Dos 650 jogos de temporada regular disputados por ele até hoje, 645 foram realmente pelo Dallas Mavericks. Mas os primeiros 5, lá no início da temporada 14-15, foram pelo Boston Celtics. Dos 4.640 pontos da carreira de Powell, 4.631 foram com a camisa de Dallas e 9 com a camisa de Boston. Aí está o elenco completo. Rondo, Kyrie, Finley, Antoine Walker e por zingues os titulares, Kimball Walker, Azeia Thomas, Jason Terry, Gerald Green, Brandon Bass, Jake Crowder, David Lee e Dwight Powell os reservas. Obrigado mais uma vez por comprarem essa ideia maluca da seleção de dois times somados. E nos vemos no próximo sábado aqui no Buxa Calaca. Um grande abraço.